Hoje é uma noite muito importante para os fãs de histórias em quadrinhos, porque está chegando aos cinemas de todo o Brasil, Batman vs Superman, essa batalha sensacional, todo mundo esperando, anos por esse começo da Liga da Justiça, nada, apenas os Vingadores da Marvel ali, mostrando que estavam lutando, e mostrando e ganhando dinheiro, mostrando que vieram, e agora sim a DC Comics finalmente decidiu colocar em prática esse projeto, de começar a Liga da Justiça, então está entrando em cartaz Batman vs Superman, e hoje em nosso acesso geral a gente vai falar só sobre isso, você vai conhecer um pouco sobre Superman, vai conhecer sobre Batman, a gente vai rever filmes antigos, seriados antigos, aliás tem cenas maravilhosas, a gente achou cenas de um seriado do Superman, da década de 50, 60, em preto e branco ainda, que ele voava, era uma maquete que voava, é muito bom, você vai ver daqui a pouquinho então, a gente vai falar claro sobre Batman vs Superman, e eu vou receber aqui no programa também o Jederson Cunha, o Jederson é blogueiro, ele é publicitário, e ele coleciona HQs, ele tem algumas raridades ali, aliás tem vários dos, como que chama? Action figures, action figures, action figures, o boneco mesmo, é boneco, é boneco, é boneco, action figures, action figures, e aí tem vários aqui, tem, aliás, quer vir até aqui, Jederson, a gente já começa o programa aqui hoje, aí daqui a pouco a gente vai para aí, bem-vindo ao acesso, tudo bom? Tudo bem? Prazer em te receber aqui. Prazer, meu. Vamos falar um pouco sobre, alguns a gente conhece, óbvio, tem o Batman, aliás, eles são de épocas diferentes, esses Batmans aqui? Sim, sim. Eu vou até mostrar, vou pegar os Batmans aqui para mostrar para o pessoal de casa, esse aqui é de qual, para onde eu mostro? Para o Carlaço? Esse aqui, esse grandão. Esse Batman, ele é do jogo Arkham City. Ah, não é de nenhum filme então? Não, não é de nenhum filme. Então ele é baseado tudo naquele, naquele game, assim, de maior sucesso. É um dos melhores, deixa eu ver, olha assim. Pode olhar para mim, não tem problema, olha para o Batman. É um dos melhores adaptações de games, né, dos quadrinhos, é o Batman. Ganhou vários prêmios, assim, eu sempre falo assim, chupa, Marvel. É mesmo? É, considerado uma das melhores adaptações de games baseadas em histórias e quadrinhos, é do Batman. Deixa eu mostrar esse outro aqui. Esse aqui é da onde? Então, a maioria da minha coleção... Vou mostrar os dois já, de uma vez. Vem muito, assim, dos quadrinhos. Essa versão aqui, desse Batman, é a versão da década lá, década assim, dos anos 2000, como quando o Jim Lee, um dos maiores desenhistas, né, começou a... Ele entrou na DC, ele era da Marvel, entrou na DC, quando ele entrou na DC, já colocaram ele também em um cargo muito... Hoje ele é também editor-chefe, ele é um... Um baita de um cara lá dentro. É, dentro, é, o Jim Lee. E esse Batman é baseado no traço dele, né, porque é o logo fora daquela esfera amarela. Eu não consegui trazer outro boneco, que é o Batman mais antigo, da década de 70, que era desenhado pelo Neil Adams. Tem vários em casa, né? Eu tenho. E esse daqui? E esse daqui é o atual também, também desenhado, inspirado nos desenhos do Jim Lee. Eu também sou, eu sou, eu ilustro, né, e um dos caras que eu me inspiro também bastante é o Jim Lee. Foi, né? Você é ilustrador também. Agora vamos ver o Superman aqui? Que também... Nossa, esse aqui, qual é esse Superman aqui? Esse Superman aqui é igual aquele Batman lá que eu falei, que é do traço do Jim Lee, que é dos novos 52. É dos quadrinhos atuais. Ah, é de quadrinhos também. Aham, é de quadrinhos também. Aqui, ó. Tanto que ele tá sem a cueca. É verdade, gente. A coisa mais legal do Batman era a cueca em cima da calça. Que a gente falou, ele esqueceu e colocou a cueca. Era maravilhoso. Esse aqui, deixa eu ver. Esse outro. Ah, esse aqui já, classicão. É o Superman classicão. Esse é bem clássico mesmo, né? Que é o que eu mais gosto, assim. Eu gosto do atual. Eu gosto também do... Do Henrique Cavill, do Man of Steel. Mas o clássico é o clássico, né? Com certeza. E tem a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha, ninguém imaginava que ela fosse fazer parte desse embate, né? Sim. Entre o Super-Homem e o Batman. E ela tá no filme também, né? Sim. Aqui são duas versões. Também a versão mais clássica, né? Que é essa daqui que tá com o escudo. Que ela tá caindo aqui, peraí. Que ela tá caindo. E a versão atual também dos quadrinhos dos Novos 52. Também baseado no... No traço do Dini. A Mulher Maravilha ainda tem... Essa Mulher Maravilha Nova tem um avião invisível ou não? Então, é pouco citado, mas mostra alguma coisa, assim. Mas é pouco citado, assim. É porque, assim, o... Aquele desenho antigo lá, o Super Amigos, né? Ele era mais uma paródia, né? Eu entendo mais como uma paródia. Pô, eu acho aquele avião dela maravilhoso, gente. Então, tem algumas citações, sim. Mas é bem difícil nos quadrinhos. Ela tá lá dirigindo aquele avião invisível. Ela sempre tá voando e tal. Maravilhoso, né? Aquele avião invisível. Aqui, esse aqui é um... É o Lex Luthor com armadura. Tá, Lex Luthor. Esse aqui é outro Lex Luthor? Deixa eu pegar aqui já. É o Lex Luthor sem armadura. Aqui é onde a gente deve colocar as kriptonitas e tal. Ele tá preparado. E aqui, óbvio... O Coringa. O classicão do vilão do Batman, que é o Coringa. Que agora, esse ano, também vai ser interpretado pelo Jerry Leto no Esquadrão Suicida. Muito bom. Vamos falar um pouco, então, sobre eles? Vamos sentar ali agora e vamos conversar um pouco sobre... Deixa eu pegar minha ficha aqui. Falar um pouquinho sobre Batman e sobre Superman. Antes de falar sobre o filme que tá todo mundo esperando, Você, você prefere qual super-herói? Você tem o seu escolhido, o seu preferido, aquele que você curte mais? Então, desde que eu me conheço por gente, eu sempre gostei do Batman, né? Aí, devido, assim, a minha mãe assinar os quadrinhos que ela abriu na época, né? E aí, eu fui conhecendo, fui conhecendo mais os personagens do DC e aí eu fui gostando do Superman, do Lanterna Verde, da Mulher Maravilha, que é muito difícil de encontrar. É só esses tempos agora que eu consegui encontrar e comprar as HQs da Mulher Maravilha, que são caras, porque é difícil de encontrar. É muito raro. Assim, não é raro, mas, assim, cada história, assim, quando sai uma história boa, já vai um monte de gente comprar, entendeu? Mas é bem legal conquistar aquilo lá, aquela coisa de colecionador, tal, né, de ter e tudo mais. E o Batman e o Superman são os dois personagens que eu mais gosto. Gosto, eu tô de Batman, assim, mas eu fico, tipo, eu não tô torcendo nem pra um nem pra outro, eu tô torcendo, assim, pra que dê certo o filme. Não, e você falou uma coisa muito legal, né, que o Batman é muito mais a escuridão, as trevas, e o Superman é muito mais a luz, né? Sim, sim, é. É, eles são assim, principalmente nos quadrinhos, eles suportam um ao outro, eles são amigos, assim, mas são bem próximos, mas, ao mesmo tempo, ele... O Superman não gosta das atividades do... como que o Batman age, entendeu? As atitudes do Batman. As atitudes do Batman são bem mais truculentas, bem mais viol... bem mais violenta. Violentas? Então, o Superman sempre fica assim, tipo, calma aí, não é bem nesse jeito que você deve lidar, e o Batman tá um pouco se lixando pra ele. E por isso que rola essa rixa entre os dois, então. É, bicha, é. Mas, assim, nos quadrinhos, quando ele... a primeiro encontro deles, que foi no Gibi do Superman, do número 76, de 1956, que foi o primeiro encontro mesmo dos dois personagens, naquela época, assim, que se você pegar pra ler esse Gibi, você vai achar até estranho, porque não tinha esse conflito, né? Esse conflito que tem hoje, escuridão versus a luz, Deus versus homem, versus homem. E eles... eles eram bem mais, assim, simpáticos, né? Tanto que um trocou, eles... no Gibi, eles estão num navio, e um trocou a roupa, assim, trocaram de uniforme e... Um pela roupa do outro? Não, não, não. Ah, tá. Assim, no escuro, eles estavam meio que no escuro, aí do nada eles trocaram a roupa e ninguém percebeu quem era quem. Ah, de bom, mas até hoje eu fico nessa dúvida, como é que alguém não consegue saber que o Superman é o Clark Kent, gente? Só por causa do óculos. Isso foi uma coisa que meu pai falou a vida inteira, e que eu falei, gente, é verdade, eu vou continuar com essa dúvida, né? Porque ainda o Batman tem a capa, tem a máscara, né? Então, no Gibis, assim, eles tentam sempre é... qual que é a palavra? Esconder, não? Não, não, eles tentam sempre é justificar isso. Ah, eles justificam isso no Gibi? Isso, isso. Porque, assim, tem um Gibi do Superman, que eu até esqueci de trazer, que é o Superman All-Star. E lá eu acho que é a melhor base, assim, pra mostrar a diferença entre Clark Kent e Superman. O que ele faz? Ele fica mais arqueado, né? Ele fica mais, assim, pra baixo, ele coloca a barriga mais pra frente e ele diminui o tom da voz dele e o óculos dele, ele dá uma escurecida no olho dele e tal. Ah, então ele tem uma... a forma física dele muda bastante também, então, por isso. É porque, assim, infelizmente, eu espero que o Henrique Cabrinho consiga fazer mais ou menos isso. Por menos, assim, pode falar, Bruno? Mais ou menos, né? Pode, o filme pode falar, por favor. Não, por exemplo, assim, no trailer que eu vi, ele dá uma encurvadinha, assim, ele fica mais, assim, é... sabe, aquele cara tímido. Aí, não sei se você já reparou no Christopher River, ele já fazia isso. Você viu uma diferença? Lógico, né? É que a gente tem que ver no conceito da fantasia, senão a gente nunca vai sair do mundo real, né? Com certeza. Aliás, vamos ver algumas cenas? Vamos começar pelo Superman, então, já que a gente tá falando sobre ele? A gente vai ver uma cena de um seriado, do seriado quando começou, na verdade, o Superman, que é... Ele começou em 1948, aí rolou da década de 50. Esse que você vai ver, eu acho que é a abertura em preto e branco do primeiro seriado do Superman. Vamos dar uma olhada. O Superman é mais poderoso que um locomotor. Able para lutar em altos bairros em um único lugar. Olha, no céu! É um bairro! É um avião! É Superman! Sim, é Superman! E ele é super americano. É um herói bem americano mesmo, né? É um herói bem americano mesmo. E eu achei legal essa maneira como eles mostraram o Clark Kent, como eles mostravam, na verdade, né? Com chapéu, com óculos. Esse Clark Kent eu senti mais diferente. A gente tem também um na década de 60 aqui, que quando o Superman já era colorido, é uma série ainda, não é o filme. Vamos dar uma olhada. Pode até deixar o áudio aberto aqui, porque a gente vai comentando. Vamos dar uma olhada nesse Superman colorido que foi mostrado na década de 60. Vamos ver. Mas é maravilhoso, gente. Mas era muito bom, né? Porque era muito... Era muito cenário tudo mesmo, né? Olha, entortando e... O George Reeves, ele também foi um dos grandes clássicos, né? Junto com Christopher Reeves, né? É muito bom, né, gente? É muito bom. Isso aí no croma, eu acho que era, né? Esse aí é um seriado toda a década de 60, quando o Superman já começou a ser colorido. Você não tem que ver comigo. Bem, sendo um maluco, eu pensei que mais ou menos você tem que me acompanhar. O que tem que ser, tem que ser. Bem, isso é muito filosófico. E olha, ele tinha essa pegada também, ó. Ah, era mais ou menos... É porque o diretor do seriado, ele que fez essa... É, acho que ele começou no cinema e depois ele foi pra TV. Eu acho que é o mesmo até, se não me engano. E agora a gente vai ver, então, o Christopher Reeves, que foi um clássico. É um clássico. O Christopher Reeves como Superman é classiquíssimo. Pode colocar também? Pode até deixar com o áudio pra gente comentando? Tanto que tem HQs que é inspirado nele, assim. No Christopher Reeves? É. O Gibis é a origem secreta, se não me engano. É do... Ele, os traços do... Que os desenhos usaram é do Christopher Reeves. E era muito bom, né? Era. Eu me lembro do... O terceiro filme eu não acho tão bom, mas o segundo... O segundo é muito bom. O segundo é maravilhoso desse. Que tinha o cara que assoprava... Que é o Zod, né? É, era maravilhoso. A invasão do Zod. Que usaram no último do Man of Steel. Esses filmes, quem quiser assistir, obviamente, tem DVD, tem Blu-ray já. Dá pra você ir na... Na sua locadora não tem mais, gente. Dá pra você ir na sua livraria ou comprar pela internet, que vale a pena. Você assistir quem gosta e quem quer rever um clássico. E muito bem feito, né? Ó, esse aí mesmo. Era do segundo, né? É, do segundo. Que eles estão indo pra Zona Fantasma. E a Lois Lane aí? Lois Lane. Ela não era tão gata, assim. Não era tão gata, é maravilhoso, né? Mas, assim, o... A coisa que é... O espírito de ser o Superman, assim, de mostrar justiça de um... Um lado mais, assim, pacífico até, entendeu? Ingênuo. Também é... É maravilhoso, assim. Pode voltar aqui agora? A gente vai assistir, então, o... Agora que a gente já falou do Superman, vamos ver Batman também. Que a gente vai prestigiar também, que vai que ele vem pra cá e leva a gente embora. É... A gente tem uma série, a série do Batman de 1966, que a gente pegou. É... Eu acho divertidíssimo, porque eu acho muito colorido. É muito diferente. É como o Batman dos anos 60 também, né? Sim. Como Batman, como Superman dos anos 60. Só que eu acho o Batman muito mais colorido. E tinha aquelas coisas do... Que era muito mais HQ. Vamos dar uma olhadinha, então. Olha, e usavam verde croma ainda ali pra fazer o cenário. Olha, tinha mulher... Não, o que que é essa? Batgirl. Olha aí. Ah, é. Isso aí virou um clássico... Pra todo mundo, né? É, porque, se eu não me engano, quem que... É... Que queria que essa série saísse foi o... Foi o... O dono da Playboy. Tava o dono da Playboy e o Bob Kane, que é o criador do Batman. E aí, eles estavam discutindo por que a gente não faz certa coisa e tal, aí... Gente, mas é muito diferente, né? O cenário... Olha o Coringa. Tava o Coringa e o Maregata. É, pop art total, né? Fez uma... Uma geração inteira, assim, né? Eu acho que esse Batman é bem divertido. Muito bom. Incrível. Você tem aqui uma coleção de HQs também, eu vou mostrar pro pessoal. E aí, você vai falando rapidinho deles, pra gente ir pro próximo bloco, pra falar sobre o filme que tá entrando em cartaz. Esse daqui... É o que conta a origem do Superman pós-crise nas infinitas terras, que é o Superman Homem de Aço. No caso aí, pela Abril, é super-homem, né? Super-homem. Hoje em dia ele não é mais super-homem, né? É, hoje fala Superman. Hoje pra todo mundo é Superman. É. Olha, isso aqui tem um monte... Olha, isso aqui é... Eu me lembro muito disso daqui, gente. É, foi a primeira vez que um herói, assim, que é o mito, né? Que é o Superman morreu, né? Então, fez assim, fez muita história, assim, meio que foi um boom, assim, na indústria da HQ. E devido a isso também, naquela época, eles usaram a morte, assim, do Superman também pra vender, né? Porque tava, infelizmente, tava caindo as vendas das HQs, eles usaram a morte do Superman também pra dar uma alavancada no... Nem tudo isso. Nos HQs. Esse daqui, Batman e Super-homem, ó. Número 1 esse. É, e aí é uma minissérie, né? Que conta do... O encontro entre o Batman e o Superman. E o interessante é que ele... Ele mostra essa dualidade entre os dois, né? Tanto até essa capa, né? A luz lá do fundo com o Superman e as trevas do... Com o Batman. Aí mostra que eu comentei essa... Essa diferença dos dois. Como tratar a justiça. Muito bom. Olha isso, gente. O Lex Luthor tinha um... Teve revista em quadrinho também. É, essa HQ é muito interessante, assim. Quem puder tê-la em mãos. Porque ela conta o jeito que o Lex Luthor vê o Superman. Que legal. É muito bom, assim. E como ele fica com... Ele tem aquele... Meio que ciúmes mesmo, assim. Porque ele pode tudo o Superman. E por que ele não, entendeu? Porque ele é da Terra e tudo mais. Ele fica discutindo, assim, isso. Muito isso, assim, nessa HQ. Sobre as ações do Superman. E por ele ser alienígena, né? Isso é muito interessante esse mesmo. Esse daqui. Olha que bonito esse daqui. Deixa eu até pegar todos já. Que eu vou mostrando aqui. Eu vou mudando. Enquanto você vai contando pra gente. Agora é do Batman. É, esse aí é uma HQ que inclui várias histórias do Batman. Desde a primeira de 1938 até 1940... Não, 38 não, desculpa. 1939, que foi a primeira HQ do Batman. Até 1940 e pouco, mais ou menos. É um compilado de várias HQs. E a mesma coisa aí sobre o Batman aqui. E a mesma coisa sobre o Superman também. Superman, desculpa. Que é de 1938, vai contando. São vários compilados, assim, de histórias em quadrinhos. Que vai apresentando do Superman. Agora, essa daqui é mais recente também? Essa é o que eu falo, assim, que foi um grande... Junto com o Batman, né? Do Alan Moore. O Batman Cavaleiro da Estrela meio que revolucionou as histórias em quadrinhos. E principalmente o personagem. Que ele trouxe essa coisa dark do personagem. Que o Frank Miller, o criador, desenhista dessa HQ. Ele quis mostrar um Batman mais ferradão. Que é o que a gente tá... Posso tirar? Pode, pode. Fica à vontade. Você vai falando que eu vou mostrar pro pessoal de casa. Que é o que a gente está acostumado. Porque naquela época o pessoal ainda viu o Batman como um cara engraçadão. Da série... Que a gente tava vendo ali, né? Do Adam West e Burt Ward. Então foi assim, foi um baque, assim, nas histórias de quadrinhos. Aí o Batman está mais velho. Aí ele encontra o Superman e o Batman colocam uma armadura e vai pra cima do Superman. Que é o que é baseada também. Esse... Mas como assim, gente? A Mulher Maravilha e o Superman tiveram um caso? Então, esse é um dos piores de... É que assim, essa... Fiquei curioso. Eu ia falar... Pode comentar? Pode, conta. É que eu não vou mostrar pro pessoal de casa o que acontece aqui, não, gente. É que assim, esse... Nessa edição de limitada do Batman Cavaleiros das Trevas, tem o Batman Cavaleiros das Trevas 1, que é original, que é uma das melhores HQs que a gente tava comentando logo agora. E a outra é o Batman Cavaleiros das Trevas 2, que não é uma HQ muito boa. Entendeu? A DC enchia tanto saco do... Na minha opinião, né? Tanto saco do Frank Miller pra fazer uma continuação e aí ele fez. Ele fez de qualquer jeito. Mas me conta agora, o Superman e a Mulher Maravilha tiveram caso? Hoje, nos 9h52, eles têm. Mas agora parece que eles vão se romper. Vai romper o namoro deles. Tô chocado. Ele fez isso pra andar no avião transparente dela, certeza. E agora esses daqui... Também é outro copilado também das histórias, as melhores histórias do Superman e do Batman. Pra quem é fã, tenham em casa, porque... É super importante. Super importante. Muito bom. Adorei. Tô chocado agora que a Mulher Maravilha e o Superman tinham uma coisinha ali. Sério, não esperava isso deles. E a Lois Lane, né? Parece, então. Então, se eu não me engano... Se eu não me engano, nessa HQ, a Lois, ela já tinha falecido. Ah, ela morreu? Eu acho que sim. Gente, mas ninguém tá me avisando dessas coisas. Como é que a Lois Lane morre e o Superman fica com a Mulher Maravilha? Mataram a pessoa... Pô, Superman... Contar uma coisa... Olha, deixa pra lá. Próximo bloco, eu e o Gerson, a gente vai falar sobre Batman vs Superman. Esse novo filme que tá entrando cartaz hoje em todo o Brasil. Vamos comentar um pouquinho. Ele vai falar também sobre o blog dele, que ele comenta sobre cultura pop. Então não sai daí, é bem rápido. A gente já volta. Tô de volta com a Sérgio Geral desta quinta-feira. E hoje tem uma estreia mundial. Todo mundo esperando a batalha entre Superman e Batman. E aqui comigo, o Gerson Cunha. O Gerson é blogueiro, ele é publicitário. E ele veio contar um pouco sobre as histórias de Batman e Superman pra gente. Aliás, eu falei Superman, a batalha entre Superman e Batman, mas o filme se chama Batman vs Superman. Aliás, vamos dar uma olhada no trailer? Vamos. Depois a gente comentar um pouquinho sobre ele e você falar um pouco das suas expectativas sobre esse filme. Vamos dar uma olhada então em Batman vs Superman. That's him right there. There he is. Let's get a shot. Who's that? You must be new. That is Bruce Wayne. Mr. Wayne. Clark Kent, Daily Planet. What's your position on the bat vigilante in Gotham? Civil liberties are being trampled on in your city. People living in fear. He thinks he's above the law. A Daily Planet criticising those who think they're above the law is a little hypocritical. What did you say? Considering every time your hero saves a cat out of a tree, you read a puff-piece editorial. About an alien. Who could burn the whole place down. Most of the world doesn't share your opinion, Mr. Wayne. Maybe it's Gotham City in me. We just have a bad history with freaks dressed like clowns. Boys! Mmm! Bruce Wayne meets Clark Kent. I love it. I love bringing people together. How are we? Lex. Hi. Hello. Lex, it is a pleasure. Ow! Wow! That is a good grip. You should not pick a fight with this person. You know the oldest lie in America, Senator? That power can be innocent. You're gonna go to war. That son of a bitch brought the war to us. You know you can't win this. It's suicide. The greatest gladiator match in the history of the world. Son of Krypton versus Bat of Gotham. You're psychotic. That is a three-syllable word for any thought too big for little minds. It's time you learned what it means to be a man. Stay down! If I wanted it, you'd be dead already. If man won't kill God, The devil will do it! What have you done? Oh, shit. She's with you. I thought she was with you. The devil will do it. 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 Are your expectations? São bem altas. Ao mesmo tempo, eu estou com o pé atrás do filme. Porque, assim, por ter nascido nesse meio, sempre estar lendo histórias de quadrinhos, provavelmente, desses dois super-heróis, então é complicado, sabe? É medo, assim, de não ser tudo isso que estão mostrando no trailer, né? Bom, vamos ver. Todo mundo assistindo então Batman vs Superman. Eu tô super empolgado, eu sempre fui muito fã. Eu sempre preferi, na verdade, eu odeio falar isso, porque eu sempre falo que eu vou apanhar na rua. Eu sempre preferi muito mais DC Comics do que a Marvel. Eu fiquei meio cansado da Marvel no fim das contas, porque eu achei que era muito filme. Enfim, é minha opinião, tá? Mas tô louco então pra assistir Batman vs Superman. Amanhã eu conto pra vocês no programa de sexta-feira. Gerson, muito obrigado. Valeu, obrigado a você. Valeu. Ó, todo mundo entrando no blog dele, que é o é o Passocast, mas o Passó é sem o cid, tá? pacocast.wordpress.com Lá se comenta sobre cultura pop, né, Gerson? Sim, sim. A gente, eu e mais três caras, assim, que a gente se conheceu no Facebook e foi trocando ideia. O forte da gente mesmo é o podcast. Onde que a gente vai falar? A gente vai falar também do, como que vai ser desse filme também. A gente vai comentar e, bom, a gente fala de tudo, assim, de cultura pop. Muito bom. Gerson, obrigado. Valeu. Valeu. Bom filme pra você. Valeu, pra você também. E eu volto amanhã. Espero você às oito horas da noite. Fica bem aí, hein? Aproveita a quinta-feira. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho